Jesus, atravessei a porta para me encontrar contigo. Ao longo do caminho caminhaste ao meu lado e eu descobri-te e conheci-te. Agora, junto à tua cruz, eu posso experimentar o teu amor transformador. Envia-me um Espírito Santo para que eu aceite o desafio de me levantar e, como Maria, partir apressadamente ao encontro dos outros, dos frágeis, dos dévores. Que eu seja a Igreja. A Igreja por ti sonhada.